Espírito de Deus, sobra hoje aqui, desce tua unção em cada coração. Pai Consolador, enche-nos de amor e saia a minha dor. Enche-nos com fogo e poder, derrama tua unção e poder, teu fogo e poder, derrama tua unção e poder. Fé a fé, sangue a sangue, nem que pra isso eu tenha que escalar o monte. Servi a ti, Cristo, o prazer é todo meu, quem me viu ontem, hoje já não reconheceu. A ostentação dos ricos em relação aos cofres, entra em contraste com a profunda pobreza dos pobres. Ter dinheiro é bom, ter Jesus é melhor, com a consciência que um dia voltaremos ao pó. Eu pedi a Deus pra ser forte e glorioso, a fim de executar projetos grandiosos. E me fez fraco pra me manter na humildade, e me fez fraco pra tentar viver em santidade. Eu pedi a Deus o poder sem medidas, enfim, pra que os homens precisassem um dia de mim. Mas o teu plano era outro que não era o meu, me fez humilde para que eu precisasse de Deus. Hoje vivo na unção não... Tchau, tchau.